Fala galera, beleza? Vamos falar mais um pouquinho aí de vara telescópica e uma dica aí que vale para qualquer tipo de pesca, tá? Porém, continuamos ainda com um nó mais básico, tá? E como fazer esse nó mais básico para amarrar no anzol. Pessoal, eu estou usando um anzol bem grande para ficar mais fácil de visualização em uma linha grossa aqui, não é tão grossa, mas 0,43 mais ou menos, tá? Para vocês visualizarem. Então, pessoal, primeiramente, tá? Passe nesse sentido a linha, tá? Passou a linha no anzol, dá um nó cego na pontinha, puxa bem, tá? Puxou bem, tá aqui e solta o anzol aqui, ó, e você faz outro nó aqui, ó, tá? Segura o anzol, tá vendo que o nozinho tá aqui, tá, pessoal? Ó, bem perto do meu dedo. Você vai colocar próximo a argolinha aqui e vai puxar essa linha, outra linha aqui, ó, tá? Puxou, segurou o anzol, firmou, tá? Pessoal, nó mais básico aí da pesca, tá? Para amarrar o anzol, certo, pessoal? Tire o excesso, tá? E pronto. Tá amarrado a linha no anzol, tá? Certo, pessoal? Então, espero que a dica seja válida para quem está começando aí na pesca, mal simples, mas funcional, certo? Um grande abraço e até a próxima!